Cara, hoje eu e meus amigos estava assim, ó. O que vocês estão fazendo? Eu estou vendo a LBFF, vai dar código. Garimbada, ali domina. Satisfatória, adorativa. Outra granada passando do lado, ele já sobe o escuro do crono. Vem pra somar essa bate pra cima, o Cans consegue pegar o trem. Olha a trocação nessa parte de cima. E Gêzinho tenta trazer a proteção. Meu Deus, o E Gêzinho pegou no ar, no ar. Olha a granada, adorativa. Bem, se você não sabe o que está acontecendo, o que a gente está assistindo aqui agora é a LBFF. Meu parceiro, a maioria dos meus amigos está vendo isso aqui também, se liga. Por quê? Por quê? Eu quero chamar essa micó. Ui, ui, ui. Quem será o novo campeão? Opa, informações da evento. Calma aí, bora logo ver aqui, pá. Nós está tudo vendo isso aqui porque a gente quer ser os primeiros a pegar. Mano, se a gente ficar assistindo isso aqui não vai ganhar esses prêmios aqui, doido. Se me tira, se me tira. Se me tira, doido, ó. Se nós ficar assistindo, mano, não vai conseguir esses prêmios aqui, doido. E vai por mim, vai por mim, ó. Tá vendo aqui, ó. 500 mil ao vivo na boia. Nós vamos ganhar x... E bem, eu e meus amigos ficamos assistindo até o final. E agora é a hora da coisa boa, meu parceiro. Rapaziada, é o seguinte, mano. Estou bem aqui no finalzinho da LBFF, doido. Olha, se liga, vou até baixar aqui. Mano, todo mundo está código, código, código. Cadê o código? Rapaz, é o código, né, Tope? É o código, mano. Estou esperando aqui acabar. Se liga, rapaziada. Acabou. Código, código. Todo mundo está esperando o código, mano. É agora, hein, rapaziada. Obrigado por assistir. Ué, mentira. Ih, rapaz. Tá vindo o código, código. Ih, tá de sacanagem. Ué, acabou a live. Cadê o... Olha esse comentário. Cadê o código? Não ganhamos código. Tá de sacanagem que eu ganhei. Mentir que não deram o código. Deixa eu ver aqui. Era só... Parabéns, João. Oxe, rapaziada. Cadê o código? Códiguinho. Eu quero o código. Vai acontecer no domingo 4 do 4. Ué, rapaziada. Se eu voltar a live aqui, não tem código. Ah, mentira, mano. Todo mundo aqui é código. Cadê o código? Cadê o código? Ó. Ih, o cara falou que está no correio. Calma aí, rapaz. O cara falou que está no correio. Deixa abrir o Free Fire aqui rapidão, minha tropa. Bora, vamos esperar o código. Vamos esperar o código. Vamos abrir aqui. Abriu o Firo, Firo. Ô, tropinha. Códiguinho, meu parceiro. Códiguinho de graça. É com nós mesmo, viu? Hehehe, boy. Os caras aqui estão reclamando. Ó, os caras. Os caras da tropa. Ganhei. Ganhei. Ih, meu parceiro. Eu peguei. Parabéns, Garena. Eu peguei. Rapaziada, mano. Será que tem que já entrar no Google Rewards aqui? Não sei como é que funciona esse negócio de código. Mas deixa eu entrar aqui. Google Rewards. Garena, né? Ó, está entrando aqui o meu Firo, Firo. Está tela preta. Vai, demora não, demora não. Mano, tem um monte de gente aqui já no chat falando que ganhou, rapaziada. Coisa boa, viu, meu parceiro? Tá doido? Aqui, Rewards. Oxe, o que é isso aqui? Rewards Redemption Site. Ah, fazer login. Beleza. Fizer login que é a minha conta, rapaziada. Firo, Firo. Esperar. Calma. Rewards. Aí, pronto. Pronto, já está na minha conta aqui, rapaziada. Dá para colocar o código. Já vou entrar aqui. Mas será que mandou código pelo coisa? Não sei, tropa. Código, 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 código. Código. Vamos ver, rapaziada. Vamos entrar aqui. Aí, ó. Free Fire. Quer saber esse código, rapaziada? Está doido, né? Garena. Mano, acabou de acabar, rapaziada. Quem? Deixa nos comentários aí se você também estava ansioso aí para pegar esses codiguinhos, parceiro. Está doido, né? Codiguinhos de graça com nós mesmo. Pronto, rapaziada. Aí, já vamos entrar. Ah, não. Está na minha conta secundária. Meu Deus do céu. Está na conta do... 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 Oxe, rapaziada Aqui, o personagem Skyler Ah, ali, 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 ali Eu acho que vem, hein, rapaziada Ih, meu parceiro É agora, hein, rapaziada Obrigado, Garena Muitas graças, baby Ué Rapaziada, eu não tô entendendo, mano Deixa eu coletar aqui Ah, doido, tá de sacanagem Cadê, tropa? Anúncio Aqui, evento da LBFF Tá, beleza Evento da LBFF Desafio da LBFF Dia 15 Hoje é... Tá, beleza Complete missões Aqui, visualizações Evento da troca Visualizações simultâneas Eu acho que bateu a meta, tropa Mais informação Vamos tentar pegar aqui Cadê, colete da recompensa Onde é que dá pra pegar esse negócio, tropa? Que eu não tô entendendo Deixa eu ver Evento da troca Aqui, não Evento, desafio especial Eu quero saber como é que pega o gelo, cara Como é que pega o gelo? Gelo, Garena Me querer gelo Deixa eu ver aqui Gelo, 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 gelo Ué, rapaziada Cadê o gelo, mano? Onde que pega o gelo? Ai, rapaziada Mano, me chamei o Neto aqui na calda Porque, ô, doido Você viu Acabou de acabar a LBFF Você viu? Sim, sim, vi Ué, e agora? Cadê o negócio? Vem a melhor parte agora, hein, mano? Tem uns caras no chat falando que ganhou, doido Eu quero saber como é que ganha Não, mas eu acho que ainda não vai A Garena ainda não soltou, não Pô, ainda vai soltar Será? É, pô, ainda não vai ser agora, não Mas tem cara falando que pegou Tem cara falando que pegou lá no chat Será, mano? Será que alguém do vídeo pegou? Comenta aí Rapaziada, deixa nos comentários aí, mano Se vocês pegaram, pô Achei que eu ia ser um dos primeiros Eu tava até lá já Desafio especial da LBFF Eu só não sei se bateu a meta É, o pessoal tá falando que bateu sim, pô É porque deu problema na live Mas o pessoal falou que bateu sim Porque, ó, rapaziada Atualizações simultâneas Aqui não tá falando a meta, né, tropa? Rapaziada, mano Deixa nos comentários aí, doido Se você resgatou ou não Os caras que estavam trolando lá, rapaziada Faça a menor ideia Só sei que eu queria aquele gelo, né, meu parceiro? Coisa de graça com nós mesmo Tá maluco, minha tropa? Deixa eu ver aqui, mano Não chegou, rapaziada Ó, como vocês podem ver Nada chegou Vou reiniciar meu Free Fire aqui Pra ver se cai, né? Vai que demorou Tipo, eu fui rapidão E agora tem que esperar um pouquinho Então, vamos lá, rapaziada Aí, rapaziada Reiniciar o Free Fire Oxe, doido De novo, cara Eu reiniciar o Free Fire Entra nesse filme Que viagem é essa? Aí, é pizza, hein? É sério, é sério De novo Olha, fechar Scarlet Não é possível, minha tropa Mano, não chegou Do que eu vou reiniciar o Free Fire de novo Não tem condição, não Vai abrir esse filme lazareno de novo? Ó, rapaziada Tá abrindo aqui de novo E 81% Carregando Será que é um comercial aquilo? Será? Ó, toque pra abrir Vambora, galera Tá maluca? Bora, 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 bora Tem gente falando que Ah, de novo isso aqui, cara Ó É A mesma cena A mesma cena Sei lá Eu acho que esse aqui é um filme, né? E tem 21 mil pessoas assistindo Não, acho que a Boi que colocou com isso aí E 21 mil pessoas assistindo Será que os caras estão esperando também um código? Não, pô Acho que o pessoal tá entrando no Free Fire agora Igual o tu Ó Ah, deve ser isso então, né? O YouTube E você sabe como é que mais ou menos vai dar pra resgatar? Explique pra rapaziada Cara, vai ser um código pra todo mundo Um código global, tu entendeu? Um código global, como assim? Tipo assim, eles vão soltar um código lá E todo mundo que colocar esse código na sua conta Vai poder resgatar Ah, tá, mas tipo, não tem limite não Não Ah Foi o que disseram, né? Não tenho certeza Foi o que disseram Ah, rapaziada Mano, o que disseram pro Neto foi isso Deixa nos comentários aí, rapaziada Que eu tô curioso, doido Tá maluco? Fiz esse vídeo aqui Só pra, né? No Esperançoso Achei que eu ia ganhar alguma coisa de graça aí Tem outro domingo O que, o que? Você lembra daquele tempo lá Que era um milhão de pessoas simultâneas na live Que ganhavam aquele cubo mágico? Aham Se lembra? Eu tô imaginando Vai bugar o site, mano Ninguém vai conseguir resgatar De tanta gente que vai estar no mesmo tempo Vai resgatar também, resgata aqui, né? É, eu acho que vai ser Aí, minha tropa Quem não sabe resgatar o código, mano Só procurar Rewards Meu parceiro vai ser a quarta vez Que eu ia resgatar o código Aí, rapaziada Pra gente não ficar sem código, pô Neto fortaleceu aí Deixa eu colocar aqui Aí, rapaziada Será que os código vai ser desse jeito assim, mais ou menos? É, vai ser Vai ter que ser desse tamanho aí Imagina você tá me trolando esse código, pô Né? Já pensou Imagina Vamos confirmar aqui, rapaziada Pelo menos Deixa eu ver como é que é Confirmar Congradulate Seu compensa, sei lá o que Vai cair daqui 24 horas Ó, tropa Porque não cai, mano Não cai Rapaziada, o que que pega, mano? O Neto fortaleceu no código aí, mano Ele me deu um código aqui Carregando Vai que buga Sei lá, meu parceiro Tá doido É surpresa, é surpresa Mas eu acho que tá lento, velho Porque tem muita gente que tá no Free Fire agora Tô te falando É, doido Tava cheio de gente Tudo Cadê o código, código, código Ó, de novo isso aqui Tá sacanagem Ó, de novo, sai Fechar isso aqui Cadê, cadê, cadê? Apareceu, Neto E o que será, o que será? Ah, código da incubadora Ó, meu parceiro É bom, rapaziada É bom Obrigado, Neto Amigo É, não é amigo Amigo que é namorado Amigo Também, comigo Olha o que eu ganhei Rapaziada, mano Ficamos sem código No momento até agora Acabou de acabar a live Então eu não sei se já pegaram ou não Se você estiver vendo esse vídeo Doido Se você estiver vendo esse vídeo aqui Comenta aí Deixa nos comentários Se você já recebeu ou não Porque, doido Acabou de acabar a LBFF Então não faço a menor ideia Se eles vão dar ou não Beleza, rapaziada Então deixa nos comentários Eu estou muito curioso Que você já deu ou não Beleza? Nesse momento que você está vendo aí Nesse momento É isso, rapaziada Mano, não tem o que fazer agora Neto, obrigado Por me fortalecer os códigos Rapaziada, se quiser saber mais Sobre esse assunto Olha o canal do Neto E do Cauê Que eles estão sabendo mais Então É isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve E deixa nos comentários aí, rapaziada Que eu estou curioso E, Garena Vacila comigo não, viu, maluca É isso Tchau Tchau Tchau